Pessoal, mais um vídeo do Andrioli Construções Olha aqui o buraco que já está aqui pessoal Estamos fazendo aqui um conserto O que aconteceu aqui? Problema no esgoto Lembro que mexia tudo aqui nessa área aqui da piscina Já estava com erosão aqui Primeiro abrimos o buraco aqui Tiramos as pedras Para detectar o problema A princípio a gente estava achando que era na Na água da piscina, algum cano aqui Do maquinário aqui da piscina Mas não é Foi onde a gente nem esperava que fosse Olha, no esgoto A rede de esgoto da casa passa aqui do lado Faz um 45 E vai coletar o restante lá do outro lado Que é tipo uma chácara aqui O que aconteceu? O cano estava estourado Conversando com o cliente aqui Ele passou o histórico para a gente aqui Num tempo atrás aí Deu um problema aí no esgoto Aí vieram os profissionais aí Fazer uma manutenção Colocaram Todo tipo de dispositivo de De Para desentupir Para tirar qualquer coisa que estivesse aí Criando obstáculo aí Que estivesse emperrado Alguma borra Só que com a hora que chegou na curva aqui Aí usaram uma haste para fazer a limpeza Começaram a cutucar Não tinha o cálculo da curva Então deve ter estourado aqui o cano Bem na hora da manutenção aí Como estava debaixo do solo Não tem como saber Então agora que a gente abriu Deu para ver Que é esse problema Que foi aqui Então estava tendo Uma vazão no esgoto aqui Até do outro lado aqui Furou Vem aqui Até desse lado aqui Furou Porque pela lógica A haste viria aqui E não teve como virar Ela começou a bater ali Furou Agora furou até aqui Que usaram bastante Tipo de ferramenta aqui Mas conclusão Está estourado E a gente achou Onde está o problema Então a gente vai fazer A substituição aqui Nessa ponta Então como aqui é um provável Lugar de ter problemas futuros O que a gente vai fazer aqui pessoal Vai fazer a virada Do 45 normal E vamos fazer uma caixa aqui Uma caixa de inspeção Para manutenção Então a gente vai estar fazendo Uma caixa de 40 por 40 Livre Para ter um Um livre acesso Ter um acesso bem Bacana aí Para estar fazendo manutenção No futuro Se houver um Um entupimento Qualquer coisa aí Que der aí Então vai estar sendo fácil Para a pessoa estar fazendo A manutenção Certinho pessoal? Então vamos estar fazendo A substituição aqui Dos 45 Fazendo a renovação aqui Das peças Deixando certinho aqui Fazendo a base Aí vamos estar fazendo aí No Na sequência do vídeo aí Primeiro fizemos aqui A A remoção da terra Da areia Então trabalhar com esgoto Não é fácil não Porque Tem água aqui Da secreção A coisa é feia O cheiro aqui é terrível Mas tá bom Vai parte do São ossos do ofício Certo aí pessoal? Então Na sequência A gente vai mostrando aí A evolução do trabalho Importante que a gente Detectou o problema E vai estar fazendo O conserto E Dando a solução Definitiva aqui Para o cliente Aqui está correndo Os canos da piscina Maravilha Pode ver que já Tem até erosão aqui Que a gente já está dando Uma socada por baixo Fazer erosão Que ficou por baixo Aqui nessa região Estava tudo cheio de erosão Mas a gente já fez a remoção Vai estar fazendo Um novo contrapiso também Vai estar sentando Pedra novamente Aqui A gente vai estar mostrando Num vídeo futuro O foco desse vídeo aqui É a substituição Dessas peças aqui E a caixa de Inspeção e manutenção Olha pessoal Já fiz a remoção Do cano Danificada Já deu uma acertada No chão aqui Cortei ali E aqui já coloquei E posicionei o tijolo aqui Para saber onde Tem que cortar o cano Essa vai ser a medida Da caixa Então já vou usar O tamanho do tijolo Certinho Para não precisar Ficar quebrando Já vai ficar uma boa Uma bela De uma caixa de inspeção Certinho pessoal Então agora é só fazer A colar dos canos A princípio Eu vou colar eles E fazer uma ligação direta Para poder Estar trabalhando E estar usando esgoto Sem problema nenhum Depois que estiver Bem sequinha a caixa Aí eu venho E corto o cano Que sobrar aqui dentro Aqui eu já fiz A primeira colagem Pessoal Tá vendo Já fiz ali Uma emenda com a luva Coloquei o 45 novo Já posicionei o cano Na divisa aqui da caixa Então esses aqui É os limites da caixa O que eu vou estar fazendo Agora pessoal Vou estar colocando Esse cano aqui Ó Aberto Com uma fenda Vou colocar ele por baixo Para não estar Tendo dificuldade Que ele está emendando Colocando no lugar de correr Como eu vou ter Cortado depois Então eu já aproveito E faço essa manobra Provisória aqui Vou colocar esse cano aqui Só para estar podendo Usar o esgoto agora Vou estar fazendo Aí eu já mostro Pessoal Coloquei essa Esse pedaço de cano Que eu já mostrei Já no pedaço de vidro Eu passei cola Aqui dentro Pessoal Tá vendo Passei cola E agora estou apertando Com arame Para segurar Só para o visório Agora Aí ó Agora ficou bom Só não mexer Mais que não tem problema Maravilha Agora é só Continuar A execução da caixa Aqui agora E tapar aqui o buraco Já vou estar mostrando A sequência Pessoal Já fiz a A ligação do cano Agora já comecei A fazer a base Então já dei um adianto Já na base Então estou trabalhando Nessa medida aqui Para ficar um bom espaço Aqui para manutenção Para trabalhar Então ela vai ficar Então ela vai ficar com Trinta e quatro Trinta e três Depois de cimentado Por dentro Por quarenta e dois Mais ou menos Vai ser um acesso Bom aqui De manutenção Depois eu vou estar Concretando o fundinho Até na base Do cano aqui Depois de sequinho Tá vendo Ficou até fácil de tirar Só corta o arame Aqui ó Tira essa peça Aí está certinho Agora eu vou estar Sentando os tijolos aí Estou sentando No cimento aqui 3 por 1 3,5 por 1 Tijolinho comum Só trabalhando aqui Tranquilinho no nível Usando nível Esquadra Não tem erro Estou subindo nível Estou nivelando Tijolo por tijolo Sem problema Depois eu faço A cimentada A cimenta pareidinha Por dentro Sem erro Então o serviço aqui Vai deixar Desenvoltura boa Agora para fazer Manutenção Inspeção Então onde tinha Um problema Agora Vai ser fácil Fazer a inspeção Agora Entendido pessoal Esse aqui é um serviço Que é bom ter Quando a rede É muito comprida Quando a rede De esgoto Da residência É muito comprida Sempre é bom Ter umas caixinhas De inspeção Com ele Nunca se sabe Alguma coisa Que pode cair Sem querer Na rede de esgoto Que é interessante Ter carga de gordura Também Nas residências Já é uma exigência Do próprio sistema De fiscalização É um lugarzinho Meio chato de trabalhar Mas não tem jeito Pessoal São os ossos Do ofício Depois de prontinho Fica um serviço bacana Serviço do pedreiro Do encanador Nessas horas Que a gente vê A eficiência Do profissional Serviço bem feito Bem feito E funcional Então o protocolo Vai ser isso aqui Pessoal É só Vai ser o mesmo Ritmo Até a Finalização Da caixa Depois da hora Que chegar na altura Aqui em final Da tampa Que eu vou deixar A base Para a tampa Aqui Depois a gente vai Estar fazendo Uma tampa De concreto E eu vou Estar sentando As pedras Para ficar bem Igualado Aqui Só vai estar O corte Da tampa Vou deixar Com Um suportinho De ferro Bonitinho Com puxador Para fazer a inspeção Quando precisar fazer Certinho pessoal Depois eu volto Mostrando o serviço Concluído Já cimentado A caixa pronta Cimentada Certinho pessoal Então esse aqui Eu estou usando Esse tijolinho Aqui Tijolinho maciço Tijolinho maquinado 9,5 10 10 por 21 Por 4,5 Tijolinho bom Maciço Interessante Fazer com material Maciço Nessas áreas Na sequência Eu vou estar mostrando Ele pronto Aqui já A caixinha cimentada Por dentro E com o fundo Já pronto Pronto Tá pronto Pessoal Já está feita Aqui a primeira Parte da caixa Fiz uma Permembrilização Ali Vai ser um cimento Como eu havia dito O fundo vai ficar Com o cano Para poder estar Usando esgoto Não tem problema De encharcar O trabalho Que está feito Como está encharcado Aqui O fundo Eu só coloquei Uma farofa seca De concreto Já está subindo Umidade Já vai endurecer Sozinho Está bem grossinho Só dar o tempo De secagem E arrancar esse cano Aí vai ter a passagem Direta Então está feita A caixa De passagem Aqui Só correndo Aqui o cliente Agora vou estar Fazendo a tampa Vou estar fazendo A tampa Passando 5 centímetros De cada lado Para não ter problema No apoio Vou passar 5 para cá 5 para cá Para cá Também Tchau 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 Tchau